Namastê, gente! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber! E hoje a gente vai estar falando sobre eleições aqui no estado de New South Wales, na Austrália. Então, já vou começar a te dizer que eu fiquei todo confuso. É. Olha, essa é a segunda vez que eu voto aqui na Austrália. E a primeira vez foi uma coisa até bastante simples, porque a minha primeira vez aqui foi uma coisa bastante importante, porque eu fui votar pra escolher o primeiro ministro da Austrália. Tudo bem que quem eu votei não ganhou, mas tudo bem, abafa. E além disso, a gente votou também pra outras coisas que agora eu não me lembro. Aliás, isso é coisa típica de brasileiro, né? Que eu vivo reclamando, mas olha aí eu fazendo a mesma coisa, né? Vamos falar da eleição que aconteceu agora, no dia 28 de março de 2015. E pra falar a verdade, eu não entendi nada. Tudo aqui é diferente. A começar que nós não temos propaganda eleitoral gratuita. Ou seja, você não tem nenhuma emissora de rádio ou televisão, políticos falando do que eles pretendem fazer. Então é muito normal a gente ficar confuso, porque a gente não acaba conhecendo quem são as pessoas que a gente pode votar. E aí a única forma de votar nessas pessoas é você ir procurar, é você tentar entrar em sites, tentar conversar com pessoas que conhecem alguns políticos e tentar coisar um pouquinho mais da vida deles. E a gente acaba não conhecendo todo mundo. Então tem muita gente boa que acaba perdendo esse potencial de angariar novos eleitores. Vou me colocar no papel dessas pessoas. Imagina que eu sou um político maravilhoso. Se você não tem acesso a mim, se eu não consigo chegar a você, como é que você vai votar em mim? Não é mesmo? E esse é o tipo de coisa que acontece aqui na Austrália. Do mesmo jeito que é muito bom, porque nós não somos obrigados a ficar assistindo, a ficar ouvindo pessoas que nós não queremos. Do mesmo jeito, na hora de fazer um ato tão importante que é votar, a gente fica meio perdido. E eu fui votar nesse dia, e eu, pra falar a verdade, fui pego de surpresa. Porque um dia antes as pessoas falaram, amanhã é dia de eleição. Eu falei, o quê? É amanhã? Esqueci. Porque você não é bombardeado com esse tipo de coisa. Claro que na sua casa chega um monte de santinho, chega um monte de propaganda gratuita. Quer ver? Ó, esse aqui eu até já abri, tá? Aí tem político falando da importância de você votar nele, aquela coisa lá da toda. Ó, nem abro, nem perco meu tempo. Aqui, ó. Deveria, né? Mas chega uma hora que você perde a paciência. Ó, e é tudo igual. Sempre. Ó, é sempre tudo igual. Comunicado, tá vendo? E aqui acontece da seguinte forma. O voto é obrigatório e igualzinho no Brasil. Só que, se você não pode votar, se você não estiver presente no dia, você pode votar online. Aí existe todo um processo que não vale a pena eu te mostrar, porque afinal de contas você não vota aqui pra Austrália. Mas você entra no site, você se cadastra e aí você pode escolher as pessoas que você quiser pra te representar. Eu ainda sou meio perdido como funciona tudo de eleição aqui na Austrália. E eu acho isso um absurdo. Eu, pra falar a verdade, eu dessa vez não quis entender muito não, porque todo mundo que eu votei da última vez não ganhou. E eu tenho um partido que eu tenho uma aflição muito grande aqui, que é o Partido Verde. Eu sempre falei isso pra todo mundo, que é o Green Party. Então, pra mim, se o Green Party estiver lá no poder, eu tô feliz. Se bem que... Abafa. Eu fui votar e dessa vez a gente votou para... Eu não sei como falar isso, mas seria como se fosse deputados, senadores, vereadores, esse tipo todo, porque é parecido, mas não é a mesma coisa. Porque aqui a gente tem lower house and upper house. Ou seja, é a casa de cima e a casa de baixo. Então a casa de cima são os senadores, as casas de baixo são os vereadores, deputados, essas coisas lá das todas, mesmo tendo nomes diferentes. Aqui a gente não vota para governador. Me corrija se eu estiver errado, mas pelo menos é o que eu sei. Porque aqui a gente não tem o mesmo regime presidencialista. Então, a rainha escolhe uma ministra geral, a gente escolhe o ministro do país, mas essa ministra geral, junto com a rainha, escolhe os governadores. Ah, tudo muito confuso, tudo muito estranho, não faz sentido, né? E aí você escolhe as pessoas que estão lá dentro do estado. Então, que são as subprefeituras e esse bando de gente toda aí que você já sabe como é. Mas é muito confuso. E dessa vez eu fui votar e eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Acho isso um absurdo. Acho uma falta de sacanagem. Falta de vergonha na cara, né? Mas se você vai votar e você não está sabendo? É, mas aconteceu sim. Fui votar, cheguei lá, tinha uma cédula. Mas era do tamanho... Olha, não cabe aqui. Tinha mais de um metro de largura. Era tanto nome, mas tanto nome que não tinha como ficar perdido. E aqui você não vota no número do seu partido. Você escolhe o partido. Então, se você quiser, por exemplo, no meu caso, que o Partido Verde ganhe a eleição, te represente, então você vai colocar o número 1, que é a sua primeira opção no nome do partido. Então, se a sua segunda opção for, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, Cruz Credo Ave Maria, quer dizer, estou falando de Brasil. Aqui eu acho que é um partido até um pouco bom, mas na minha opinião é até melhor que o Liberal. Você coloca o número 2. Se você quiser que o Partido Liberal seja a sua terceira opção, aí você coloca o número 3. Então você já sabe que a sua primeira opção é essa, a segunda opção é aquela e a terceira opção é aquela outra. É assim que funciona. E estatisticamente, eu não tenho ideia como é que isso funciona. Porque se o que você votou em primeiro não conseguiu chegar lá, então como é que eles vão usar da parte estatística a sua segunda opção ou a terceira opção? Não entendo. Não entendo, enfim, não entendo. Aí quando eu fui votar, eu mostrei um pouco como é que foi a chegada lá. E olha, é muito confuso. Parece uma coisa totalmente desorganizada, apesar de não ser desorganizado. Mas eu já falei isso num vídeo. Aliás, se você quiser assistir, esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo mostra a primeira vez que eu fui votar na Austrália. Então eu conto quais foram as minhas impressões e pra falar a verdade não mudou nada. Mas dá uma assistida. Clica nesse vídeo pra você saber como é que foi e pra você entender como é que eu tô me sentindo ainda agora. E você já sabe, não conseguiu clicar aqui. Aqui embaixo na barra de descrição tem o link do vídeo. E depois que você terminar esse ou antes, você assiste e você que sabe. E vem, pra mim é uma coisa totalmente desorganizada. Apesar de não ser desorganizado, eu ainda continuo com aquele esquema brasileiro. Que na minha opinião parece ser melhor. Mas eu não sei qual é o melhor. Aqui funciona e funciona muito bem. Mas é esquisito. Quer ver? Dá uma olhada aí, ó. Sábado e é dia de votar aqui em New South Wales. New South Wales é o estado que eu moro. E tem boca de urna pra tudo quanto é lugar. Mas parece bem fácil, viu? Vamos votar. Namaste, beijo. Olha o tamanho disso aqui. O que você acha? Olha. E mais esse aqui. Eu vou ficar 10 horas fazendo isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Olha só uns nomes aqui. Uns nomes muito esquisitos. Partido da Justiça Animal. Partido da Eutanásia Voluntária. Partido dos Pescadores. Partido dos Ciclistas. Não consigo entender, viu? Ok, acabei de votar. Mas, assim, eu sinceramente ainda não entendo muito esse sistema. Acho muito esquisito. Aquelas folhas enormes. Não fazem muito sentido pra mim. Coisa de Austrália. Muito estranho, né? No Brasil é tudo diferente. E aqui você pode fazer boca de urna. Você pode chegar de qualquer jeito. Aliás, quando você vai votar, tem um monte daquela mesinha onde você fica secreto. E assim, é um do lado do outro. Então você pode conversar com a pessoa do lado. Você pode ver o que a pessoa tá fazendo. Se bem que é tão grande a cédula de eleição, que fica impossível você prestar atenção. Mas, enfim, é tudo junto. E quando você chega, tem os santinhos lá. As pessoas deixam os santinhos na bancada. Então você pode ver... Olha, é muito esquisito. Tudo que é proibido aí no Brasil, aqui pode. Muito esquisito. E aí, quando você chega pra se identificar, a pessoa só pergunta o seu nome. Ela não pede identificação. Eu ainda cheguei com a minha carteirinha, onde tem o meu nome. Ela falou, não, não preciso disso. Eu falei, como assim você não precisa disso? Então eu posso chegar aqui dando outro nome? Ela falou, não, a gente confia em você. Eu falei, como assim? É uma coisa muito esquisita. Nesse sentido, eu achei bem falho. Mas tudo bem, desconsidera. Aí ela cruza o seu nome. Quer dizer, se ela tem um caderno onde outras pessoas também têm o seu nome, a outra pessoa acaba não cruzando. Então imagina se outra pessoa for usando o meu nome. Ela acaba cruzando o meu nome e a outra pessoa acaba cruzando também? Muito estranho. E quando você acaba de votar, ninguém te dá um ticket. Então não existe uma prova concreta de que você votou. E se o voto é compulsório, é obrigatório? E se de repente se esmalha que você não votou? Vai que essa mulher esqueceu de cruzar o caderninho ali? Ou que outra coisa tenha acontecido? Eles podem me multar e eu não tenho prova concreta de que eu votei. Quer dizer, eu tenho porque eu estou gravando esse vídeo e eu gravei o dia que eu estive lá. Mas a grande maioria não tem como provar isso. Então é um sistema muito falho, é uma coisa muito esquisita. Está aí uma coisa para se melhorar aqui na Austrália. E olha, falam que é um sistema tradicional, que é uma coisa como na Inglaterra há 700 anos atrás, mil anos atrás, um milhão de anos atrás, eu não entendo. De qualquer forma, é para frente que se anda e a gente tem que melhorar isso sim. É muito esquisito você não precisar provar quem você é e você não ter uma prova de que você votou. Me desculpa, mas é uma falha. Aí um monte de gente para de falar isso, é mas que besteira, porque nada de ruim acontece. Tudo bem que nada de ruim acontece, mas acontece que a gente precisa de provas. Não é assim que funciona? Aqui não existe voto eletrônico, quer dizer, tirando o fato de você poder votar através da internet, mas a grande maioria das pessoas vão para escolas, vão para lugares e aí você vota. Outra coisa também que é bastante interessante, não é igual ao Brasil, que você é obrigado a ir a tal lugar, a sua sessão, eu não sei como é que se chama agora, é um local específico e votar. Você pode votar em qualquer lugar da sua região, porque todos eles têm o seu nome. Então não importa se eu vou votar na escola A, na escola B, na escola C, eles vão ter meu nome. Agora, se eu for votar fora da minha região, eles também vão encontrar meu nome, e aí nesse caso eles vão me dar uma cédula diferente para escolher as pessoas que vão me representar na área que eu moro. Ou seja, não é um prefeito, é um tipo de um subprefeito. Então, quando eu votei naquele papelzão grandão, que você viu enorme, eu acabei votando para a lower house, e na upper house, e eu também tive que votar numa cédula pequenininha, onde eu escolho essa pessoa sim que vai estar representando a área onde eu moro. Ou seja, seria o tipo de subprefeito, tá? Bom, é isso, fiz a minha parte, se dá daninha exercida ao grau máximo, mas mesmo assim não me senti muito bem, porque saí de lá extremamente confuso, sem saber direito o que eu estava fazendo, e eu acho que votar é um dos atos mais importantes na vida de um ser humano. E não deveria ser obrigatório. Eu sempre pensei desse jeito, porque você tem que votar de forma consciente. E ontem, para falar a verdade, eu não estava preparado para votar. Abafa! Eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência, e a gente se vê num próximo vídeo. Namaste, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho